Titio Oi minha sobrinha Eu preciso falar uma coisa pro senhor Mas o senhor deveria... O senhor pode me escutar? Sim, minha sobrinha, pode falar, filha É porque, Titio, o vovô tava me chamando de pobre Chamou você de pobre? Sim, eu e minha mãe Calma aí Eu não tô gostando desse comportamento do vovô Você tá falando que o... O papai tá chamando você de pobre? Sim, ele mesmo Mas qual é o motivo, minha sobrinha? Eu não sei Deve ser por causa do... Sobre meu pai E também... Eu não sei porque o vovô tem esse ódio tanto da gente Minha sobrinha, escuta O vovô te ama Tá? O papai ama vocês Não ama não Ele pode tá bebo Ele ficou molhando direto, eu e minha mãe Minha sobrinha, ele pode tá bebo Não, Titio Ele não tá Ele tá muito bem Ele só Não gosta da gente mesmo Então eu vou conversar com Com ele Eduarda, filha Marcos Oi, Alessandra Mamãe Eu falei toda a verdade pro Titio Sobre o vovô Filha, eu falei pra você não falar nada Alessandra Ela tem que falar assim Nós somos da família E eu tenho que saber o que tá passando Eu vou conversar com o papai Sobre isso Marcos, ela não precisa tá enchendo você com essas coisas Não, precisa sim É minha sobrinha Vocês é uma família pra mim Mamãe, ele precisa sim Porque eu não tô gostando do comportamento do vovô Alessandra Eu sei que o meu Faz pouco dia que o meu irmão Morreu Eu sei que você ainda senta alguma coisa por ele Mas o papai não pode falar isso com vocês Vocês são Nossa família Sim, não podem mesmo, Titio O papai tem que entender isso E eu vou falar com ele Marcos Mas ele nunca considerou a gente como da família, Marcos Mas vai considerar, Alessandra Você foi a única pessoa que nos apoiou esse tempo todo E você acha que agora, depois que o pai dela morreu Ele vai fazer alguma coisa Mas vai, Alessandra O pai dela é filho dele Titio E você é minha sobrinha O vovô não vai bem com a nossa cara Não, mas ele vai ter que ir com a sua cara Tá? Deixa isso pra lá, Marcos Alessandra O papai vai me escutar, tá? E vai ser agora Mamãe, me desculpa Eu sei que eu prometi pra senhora não falar mais Tudo bem, filha Eu lhe entendo Mas É porque o vovô só vai humilhando a gente A gente não merece isso Eu sei Você não merece Só porque o nosso papai O meu papai se foi Mas não se preocupa Você é muito especial Não importa o que o seu avô fale Tá bom? Tá E o seu tio Marcos Ele vai falar com ele Tá certo, mamãe Ele vai resolver tudo, tá bom? Tá Vamos Vamos E aí, o que tu achou aqui da fazenda? Eu gostei, Davi Gostou? Me agradei muito Ali, olha Onde a nossa vida a gente ia descansar Aquilo tudo é terra minha Certo Se não é fazer negócio Vai ser sua Tá entendendo? Muito bem Tô entendendo Viu? Viu aqui a parte de lá embaixo Bom, filho Licença Será que a gente tem como conversar? Eu tô conversando com o rapaz aqui Depois lá e conversar E esse, papai? Beleza? Irmã Esse Pergunta bem Esse rapaz aqui É Doutor Jadson É um rapaz Tudo bem Jadson, eu? É um rapaz que tô A ser tranquilo aqui Que é ele que vai comprar essa terra aqui Ah, você achou um compador, papai? Achei Parabéns, rapaz Você vai fazer um grande investimento aqui Muito obrigado Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Mas o que é que você vai fazer aqui? Tá na minha conta? Olha, eu vou plantar eucalipto aqui Plantar eucalipto? É Mas, peraí Nossa, quando ele com o pé dele Ele sabe o que vai fazer Papai Papai, e os moradores? Os moradores, vamos embora, né? Vem lá com a casa, vamos embora Que ele vai derrubar Papai, tem morador aqui, papai Trinta anos aqui Morando com o senhor Morando na fazenda, papai Você não pode fazer isso Eu só tenho que falar alguma coisa pra eles Direito, né, papai? É falar o que eu falei É desocupar a casa E se embora, né? Davi Tá tendo algum problema aí? Não O problema aqui Tá tudo resolvido já Você vai ficar com a terra? Tenho certeza que tá tudo bem Tá bem sim, Jatos Um peninho, Davi E você vai ficar com a terra? Sim Mas se tiver algum problema A gente já desfaz o negócio E você tá com duas conversas Sabe que você é homem aqui? Quero comprar uma terra Que não tenha problema O problema é esse E você não me pagar Agora se você me pagar Certo nenhum Não tem problema Pronto Olha Papai, sabe que eu Tenho que falar com o senhor? Vou com essa coisa aqui Depois nós conversamos Tá ouvindo? Tá bom então Olha Precisa fazer um grande investimento aqui Tá bom? Eu espero A terra é boa A terra tem Saúde Saudável Saúde Que não tenho eu A terra tem vitamina Pra você plantar o que você quiser Ela dá Tá bom papai Depois a gente conversa pai Então vamos lá Deixa eu conversar com o senhor Prazer em conhecer rapaz Igualmente Aqui Aqui não tem problema nenhum Já falei com o povo da casa Deixa eu ir Que ele não tem dor de não Que eu deixei lá Pode ficar na casa Mas quem quer dizer Que eu vender a fazenda Vocês vão ter que sair Visar pra casa Porque o outro proprietário Comprar a fazenda Sem ninguém Quem Quem quer comprar a fazenda Não quer comprar a fazenda Com Com o morador De ninguém dentro não Então tá certo Na hora que o senhor vender O senhor falar com nós Que nós vende Nós sai da casa Já falei com esse menino Então tá bom Vou voltar pra cidade Pra resolver Essas situações aí E a gente vai se falando Viu? Agora o negócio comigo É o negócio certo Tá bom então Negócio aí X por X Tá ok então Até mais já vi Deixa eu tocar não Não, está aqui Hum Desce daí Ô mãe O senhor tá vindo Sai daí menino Eu não mando eu sair daí já Não Eu tô brincando O senhor mãe Te abençoe Você já viu eu comer? Ainda não meu filho Você já tá sabendo o boato já? Já meu filho E aí Nós vamos lutar Por nossos direitos ou não? Ainda não né Tem que lutar mãe Nós trabalho aqui tantos anos A senhora Vai sair daqui sem direito a nada Mas eu supo a boca das amigas né Com a fazenda já Vendeu a fazenda né Sim mãe Nós vai levar despejacinha hein Só sair daqui Cuspando de bunda É o jeito né meu filho Não mãe Só trabalho aqui tantos anos Amiga Tu soube que o patrão Vai vender a fazenda Não vai dar dó pra gente Já amiga E agora hein O que a gente vai fazer? Voltar pelo nosso direito né Jade É sim É Se você ficar aí sentado de braço cruzado Não vai adiantar de nada Não vai fazer o que? Desce daí Telé Ó mãe Essa senhora não Desse mil Eu vou dar nos cascos do bom Eu já mandei meu filho Ele sair daí Que ele é muito atemoso Vamos lá na casa do patrão Vamos Resolver esse negócio com ele Bora 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 Telé Simbora Papai Será que nós podemos conversar agora? Pronto Digo o que Papai É sobre a Maria Eduarda A minha sobrinha Ela falou pra mim Que o senhor chamou ela de pobre Ela e a mãe dela Alessandra Eu não chamo ela de pobre Eu chamei a mãe dela de pobre Mas papai A Alessandra é mãe dela Pobre Viu? Papai O senhor tem que parar com isso Papai O senhor tem que parar com isso Eu disse ela Se ela deixar a mãe dela vir pra minha casa Eu considero ela com minha neta Mas enquanto ela tem que parar com a mãe dela Ela também é pobre igual a mãe dela Papai Viu? Será que o senhor não tem coração, papai? O meu irmão faz duas semanas que morreu A Alessandra tá sofrendo por isso A Maria Eduarda também, papai E o senhor tá nem aí pra isso Por que isso? Quem não sabe que a Alessandra já morreu Ela fazendo indodindo ele Papai, para com isso A Alessandra foi uma ótima esposa Para o O Luizinho Marcos O meu irmão Oi, Alessandra O que tá acontecendo aqui? Nada Nada que interessa a você Papai Interessa ela sim, papai Tá bom? Interessa ela sim Seu Davi, por que eu sou de tanta raiva da gente? O que tá acontecendo é que eu chamei você de pobre E ele tá perguntando por que eu chamei você de pobre O que tá acontecendo é isso? Papai Eu tenho orgulho de ser pobre, seu Davi Grande bota Papai 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 Vovô, respeita a gente Papai, escuta, papai A Alessandra é nossa família, papai Ela é minha família É sua família E é minha sobrinha, papai E sua neta não O seu não ia falar essas bobagens, não Eu tenho certeza disso Seu filho me amava, seu Davi Eu também me amava e respeitava o seu filho Ele podia me amar, agora você é o mais não Tá bom, papai Eu não amava Olha, vamos sair daqui é melhor Moleque manda Ô, filho, lá perto Moleque manda o filho mais recada E essa mulher, homem, seu nome Tava fazendo a ideia de mulher, rapai De mulher não, ele me ajudava nas coisas em casa Papai Papai, por favor, papai Fala embaixo com a Alessandra, tá bom? Você é um homem muito arrogante Respeita aqui Eu quero tentar ter dinheiro E ser um homem muito arrogante Eu tenho pra mim que o meu filho morreu mais De desgosto De desgosto de ter um pai igual o senhor Papai, para com isso, papai Para com isso De ter um pai que nem eu Ou uma mulher que nem você Uma mulher não Uma patroa Alessandra, não escuta o meu pai, tá bom? Eu vou conversar com ele sobre isso Tá, minha sobrinha? Mas o vovô não tem mais jeito Escuta Eu vendi a terra Já vendeu, papai? Se você quiser dar notícias Para o morador, para o morador Desocupar a casa Enquanto um, tá melhor? Eu acho que todo mundo está sabendo, papai Porque Tudo que o senhor faz Todo mundo fica sabendo Já desocupou a casa? Eu não sei, papai Eu não sei Até você também Desocupa aquela casinha Que eu sei, mas Que o cara vai querer Peraí, calma aí Não vai sair Peraí, calma Papai Eu não estou entendendo Por que a Alessandra vai sair? Eu vendi a fazer do competa E o cara quer dar uma casa Ah, tá bom E a minha não vai ter que sair da casa? Não, não, Alessandra A parte que o pai vai dividir para mim Vai dividir para vocês também Porque vocês têm direito, na verdade Né, papai? O que é? Marcos A terra vai ter também Vai ter direito, papai São famílias Vou dividir para eu e você a terra Como assim, papai? E mais ninguém Você vai ter que dividir com a minha mãe também Papai Papai, o senhor está louco? Marcos Papai Não tenho nada a ver com ela Alessandra Marcos Ela também tem parte E eu já não falo nada sobre mim Mas ela tem Porque ela era filha É filha Eu sei que você tem parte E quando ela estiver com você Ela não vai ter direito a nada A casa é dela O pai dela deu de papel passado Papai Para com isso, papai Olha que ela vai ser derrubada, minha filha O dono que culpou Vai derrubar tudo Agora se você quiser falar com ele Para você ficar na casa Papai Papai, escuta, papai Já que você é mulher de muito homem Papai, escuta, papai Escuta, papai Escuta, papai Vai ter direito a ser Alessandra e a minha sobrinha, papai Vai ter direito a terra Se você quiser fazer do seu goxar E você agora no mínimo Não, papai Não, papai Vai ter direito Papai, vai ter direito, papai O senhor ter morrido no lugar do seu filho Vamos O goxar bem O senhor passou o tratamento do limite Papai, papai Papai, você está maluco, papai Maluco não Maluco não Eu ia mostrar ela agora Eu ia saber se é que ela chegou Eu ia mostrar ela Que é que ia morrer no lugar dela Mas, rapaz Papai, para, papai O culpador vem aí, papai Para com isso Eita, o que eu ia fazer aqui agora, hein? Se eu não ouvir dele Ele vem agora e vem saber alguma coisa, né, papai? Não, o capa está Serviço triste, viu? Para com isso, papai E vamos conversar sobre isso, tá bom? Vamos conversar Diga, senhor Davi Você vem aqui para a gente deixar tudo certo já sobre as terras Não já olhou a terra? Sim Pronto Já passei O número do meu piscis para você É o que está dando Nós vamos lá para o católogo fazer o documento da terra Um novo documento e a terra é sua Pronto Seu Jadson Licença Pela conversa que você está tendo com o meu pai Mas eu também vou falar aqui, papai Pode falar Jadson, eu quero que você Divide O dinheiro Para três pessoas Eu Meu pai E minha sobrinha Tá bom? Já está certo Já está certo Já está certo A terra aqui é minha E do meu pai E do meu irmão Que Deus atende Que ele faleceu e morreu Papai Papai, tem direito sim, papai Minha sobrinha, papai É sua neta, papai Para com isso Eu chamei a pai para ir para lá para casa Não, que que ele está comandando A pai, você está comandando lá Na queima o quifo A pai fica lá comandando Ela vai ter direito, papai Ela tem direito Davi Eu te perguntei se tinha algum problema com essas terras Você falou para mim que não tinha O problema é com os moradores da terra Não é com a terra A terra é tudo localizada certinha E a terra é sua Não se preocupe não Que os moradores do pai vai resolver Tá bom, Jato? O negócio é como eu falei Vai ser O dinheiro vai ser dividido para três pessoas Eu, meu pai E minha sobrinha Pronto, então o que vocês decidirem Tá bom Está decidido A minha parte Você olha o próprio dinheiro Para dividir no meio dele A minha parte é fora Agora a parte dele Você divide para ele Não, papai Não, papai Agora a minha É minha Estão indo Nos meninos E fazer a pelepada Como é que importa, papai? O seu Deu o número do seu fixe a ele Que eu vou dar do meu E ele vai Não, já mandei para você Já Manda o seu Que ele vai mandar a sua parte E a minha já Separada Você sabe o que você vai fazer com a sua Mas a minha não A minha é a minha Estão todos de acordo? Viu? Sim, Jadson Estamos de acordo Então eu te aguardo, Davi Para a gente fazer esse pagamento Viu? Obrigado Obrigado, você foi um bom negócio E até a sua Faça o que você bem quiser com ela agora Muito bem Viu? Então até mais 668 hectares de terra Se lembra? Tudo bem Não sei Não sei Por que o senhor dá tanto valor Para a sua família Que está lá em Petrolanda Esse Penelli Seu Jhon E Dano Maria Nunca deu atenção para o senhor, papai Se não for eu Meu irmão Paco ia ser Quando estava doente Ele nunca ia vir aqui Para ajudar o senhor Mas como é que eu vou dar Como é que eu vou dar A mulher vai dar atenção Só eu E nenhum povo lá Vai dar atenção Que eu nunca fui dar A atenção só eles Tá bom, papai Eu não já vou escutar O tema com o senhor, não Mas lembrando A minha sobrinha também tem direito E o senhor sabe disso Oi O Penelli tem mais direito De que a sua sobrinha aqui dentro Viu Pelo menos ele é meu Sobrinho de longe Mas é Viu Tá babento, rapai Eu fico peitado Então aquela A Alessandra foi dizer Que desejou eu morrer Do meu filho Ela que bezei Matou meu filho Agora fica com essa conversa Agora meu filho ainda vai dar Apoio Uma meta daquela Olha o filho peito É com o negócio desse Brincadeira Um homem Jadson Marcos Algum problema É sobre O trato que você fez com o pai Não tá tudo certo não? Tá certo sim, Jadson Mas Eu quero que você Deixe uma parte pra mim Uma pra minha sobrinha E outra pra meu pai Olha Marcos Tudo bem Eu acertei um valor com o seu pai Mas como você tá conversando aqui comigo Eu vou dividir o pagamento então em três partes Tá certo? Tá, e não se preocupe com o pai falar Eu mesmo converso com ele Não, eu espero que não esteja nenhum problema Não vai ter problema não, Jadson Você Você fez um bom negócio com o papai A terra é saudável Tem muita vitamina E você dá pra plantar o que você quiser Pronto, é o que eu quero Eu vou encher tudo isso aqui de eucalipto Tá certo, Jadson Então faça isso, viu? Então tá bom, Marcos Tô indo lá, viu? Obrigado, tá bom? Tchau, Marcos Oi, minha sobrinha Eu fiquei mal com o vovô Porque ele falou muito Minha sobrinha, escuta Preste muita atenção, tá bom? O papai vendeu a fazenda Tá certo, tio Mais uma parte do dinheiro vai ser pra você Minha sobrinha Pra você e sua mãe Tá certo Entendeu? Ele vai passar uma parte pra mim Outra pra você E outra para o meu pai Mas o meu pai não deve saber disso Tá certo, tio Tá bom? Viu? E você tem direito Você é minha sobrinha Você faz parte da família com a avó canta Mas não era pra gente provocar o teu vovô Ele já tá bravo comigo e com a minha mãe O papai, vou conversar com ele ainda Ele não pode humilhar você assim Vocês são família Vocês fazem parte da nossa vida Porque, pra falar a verdade Eu considero ele bastante como meu avô Tá bom Minha sobrinha Oi, tio Ontem eu vi você Brincando com aqueles meninos ali Eu? Sim, minha sobrinha Eu vi você mesmo E teu, cadê, tio? Tipo assim Você é como uma filha pra mim Sabe? Você não pode se misturar Olha Nada demais É porque eu não sei como explicar pra você Minha sobrinha, você tá namorando com um deles? Não Tem certeza, minha sobrinha? Tá bom Olha Faça o que for na sua vida, tá bom? A vida é sua Você tem que tomar suas decisões Eu não tenho como se meter na sua vida Mas preste atenção, minha sobrinha Preste muita atenção Isso a minha mãe Quando ela era viva Falou pra mim E me ensinou bastante Nunca Nunca se perda Nunca se perda Pelas oferências que o mundo dá Tome cuidado, filha Tá bom? Tome muito cuidado Eu vou lá, vou dar pra minha mãe Tá bom, vai Tchau Mamãe O titio conseguiu Dividir o dinheiro da terra pra gente Sério, filha? Sim Quem falou isso pra você? O titio Mas mamãe A gente tem que ter bastante cuidado Com o vovô Ele não pode saber disso O seu titio falou pra ele não falar Pra não falar pro seu avô? Pois sim É porque O meu titio Ele meio que escondeu do vovô Sobre A nossa parte E o titio falou Que tem que tomar bastante cuidado com o vovô Pra ele não saber Não saber de quê? O que é que ele pode saber? De nada, seu Davi É outras coisas aqui que a gente tava conversando Verdade Olha as duas conversando Tira o meu nome da boca Tá entendendo? Tira o meu nome da boca E uma Da minha fazenda Você diz Eu não vou ter direito a nada Tô ouvindo? Tá bom, seu Davi Viu? Tá bom A gente não quer nada da sua fazenda Olha E eu tô Só que Só que a quebra Que você falou comigo ali Pra aquela hora Olha Eu tô por conserto Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que eu tô aqui Que eu não faço a merda aqui agora Olha, seu Davi Viu? Eu também não quero discutir Com o senhor Porque minha filha tá aqui Mas se eu botar na justiça Minha filha tem direito em tudo Porque ela é filha do seu filho Patrão O que eu ouvi? E nós? Nós não vai ter direito a nada não, hein? Vai ter direito a minha mozada Não, pera o vídeo Tô ouvindo? Pera o vídeo Diga o que é direito Gente Eu deixei Eu deixei A sua mãe E o seu pai Quando ela morava com a sua saúde Eu deixei a vocês Que podiam mandar a casa Até enquanto eu vender essa fazenda Depois que eu vender essa fazenda Você saiu tudo da casa E você tá certo O senhor pensa que ia fazer assim Encontrar outra casa? Seu velho é muito injusto Aí é Vamos lá Debaixo do espalho pau então Tá vendo? Agora que você vai ter direito a nada Viu? Pode desocupar tudo lá Que eu já vendi a fazenda O dono já tomou de conta E a partir da mulher Já vai me mandar derrubar a casa O senhor Davi Eles são moradores e funcionários seus Ele merece alguma parte de dinheiro Há tempo Porque deixar de trabalhar comigo há tempo Há tempo nada Há tempo O senhor é um homem muito injusto Papai O que tá acontecendo aqui? Você vai brigar de novo? Não tá acontecendo nada Tá sim Apenas a vinha aqui perguntar Se eu ia ter direito de alguma coisa E não sei o que E vão ter direito papai Vai? Vai sim O morador vai ter direito Você vai? Vai pagar eles? Vai sim Tá Eu vou pagar Tá bom? Eu vou pagar sim papai Eu tenho o meu bolso pra pagar Todo morador aqui Meu Não vai sair nada Tão ouvindo? Não se preocupe não papai Tá bom? E a de você mexer no meu dinheiro Papai O Jades já depositou ele na minha conta E na conta da minha sobrinha E na sua conta papai O Jades depositou tudo Já tá tudo certinho papai Como assim? Sim Eu falei pra Jades Pra depositar na conta da minha sobrinha Mas o Dói tem direito sim papai Mas da sua parte Da sua parte Não papai Da fazenda toda Dividir em três partes papai A minha pai 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 Papai Papai A Bretona não Ela é sua neta papai Para com isso Tá bom E você preocupe não Pode ir tá bom Tá certo Eu resolvo com vocês Não se preocupe não Que vocês não vão ficar sem Sem morada não Papai já tá tudo pronto Viu? Mas do Alha Tá tudo certo minha filha Viga Tu fez a minha parte Do madeira Sua parte não papai A parte da fazenda toda É intercipada papai Pra mim É adivinir pai Eu e você só A sua parte que você pega O Luizinho papai É meu irmão Ele tem direção sim E é isso que eu vou fazer Minha sobrinha Marcos Muito obrigada Obrigado titio Você sempre cuidou da gente Foi o que mais o meu irmão Pediu pra cuidar de vocês Amanhã nós tá Amanhã nós tá em viagem Ela vai sair de perto do senhor Vai viajar minha filha Pra onde? Sim titio Eu vou falar com a minha mãe Não dá pra ficar aqui com o vovô Não Marcos Tá bom se preocupe não Mas você será bem vindo Em nossa casa Se você quiser ir pra minha casa Só você Que ela é lá em casa Ainda vai lá que ainda eu Que você é filha Não A minha filha não vai ser criada No mesmo teto que o senhor Aliás Eu nem sei se é filho do meu filho Do dia que você é Papai respeita a Alessandra papai Respeita a Alessandra Não Se eu fazer o teste seu Davi E der positivo assim Com certeza que dá O senhor perde tudo Que eu coloco o senhor Na minha filha O moleque Manda mais Papai escuta Pede muito de senhor Não deixa só primeiro Quando a Alessandra casou Com o Luizinho papai O senhor sabe muito bem disso Que o pai dela O doutor Wagner Francês E Melo papai Ele falou Deixou muito caro com o senhor Outro bota Outro bota Outro merda Viu Para com isso Eu também Olha De o meu filho Não dá para ele Vestido Saia Ou vestido Porque era rapato Era para recarga Era Alessandra Isso é papel Para a mulher Manda a mulher fazer isso aí Alessandra Mas tem mais respeito Do que o senhor Seu arrogante Respeita a sua neta Que está aqui Alessandra Alessandra não se preocupe não Tá bom Eu vou Já está tudo certo Tá bom O Deus é na cor de vocês Tá E está tudo certo Papai Muito obrigado Deus queira que seja meu Porque se for meu Papai O senhor está morto papai O senhor escuta ou não O que é a fazenda Dividir em três partes papai Para mim Para o senhor E para a minha sobrinha Meio a meio papai Meio que entro para mim Meio que entro para ela E meio que entro para o senhor Meio a meio papai E eu não deixei um gesto Que a minha parte Mas eu falei com ele Tá bom É isso Agora você pode deixar Assasco Tá bom Tá bom Muito obrigada Nada Vou levar minha filha Ela não vai deixar o vídeo Onde é ali Ele é doido Ele é Papai já está tudo certo Eu falei com ele já Papai Tá bom É isso Sim Davi Mas que isso Que coisa que tu fizer assim Já foi feito já o pagamento Viu Mas foi isso Mas eu disse a você Que a minha parte Era fora da parte dele Mas seu filho conversou comigo Que era para mim Dividir o pagamento Em três partes Para você Para ele E para sua sobrina Foi sim Eu falei sim Mas eu comecei Com você Mas ele conversou comigo Mas a primeira conversa Foi a minha Foi a dele Olha Davi É o seguinte Esse problema de família Não me interessa O que me interessa Foi feito Que era o pagamento Entendeu O problema O problema é que vem Que você sentou comigo Nós sentamos Para a minha parte Ser fora E a dele ser dividida Para mim e ele Agora a dele É que você quiser Mas eu falei Papai Eu já não tenho culpa Não cuidar não Já vou ser Vocês resolvam o problema De vocês de família Tá certo Eu já paguei a terra E eu quero que desocupem Só isso Jadson Escuta Eu já falei Com o morador Eu mesmo vou ter Do meu bolso Para pagar cada um Para não ir para o meio De a rua Entendeu Não ter casa Para morar E do seu Tôbe Não vai me tentar tirar Do meu Para pagar Papai Eu vou descoce Que eu esquecer Meu filho E você A partir de hoje Já estou descoce Você Sem ser meu amigo Não liga não Se não dá para conversar Com o seu pai Muito obrigado Foi feito o pagamento Eu que agradeço Rapaz E Jadson Se preocupar Que você Não vai quebrar a cabeça Com o morador Porque eu já resolvei Com o morador Tá bom Tudo bem Eu vou dar Abrigo para cada um Dizer que tem direito Tá bom então Muito obrigado Foi bom fazer Negócio com você Igualmente Você não vai se arrepender Não Pela terra Tá certo Porque as pessoas Que é uma sapagem Porque é homem Que é homem É homem Viu Cuida do teu pai Tá bom Mas por quê Por quê Papai Papai A hora é essa Que é uma ser vergonha Papai O senhor tem que respeitar Papai Por que eu sou assim Logo cedo Eu conheci com ele E tá Tudo certo Papai Não vou discutir mais Tá Tá tudo certinho Eu vou dar direito Deu morador Do meu bolso Do meu bolso Sim papai Do meu bolso Sim Do meu bolso Não Porque do meu Já era Tá bom Só basta que as pessoas Põe o negócio Que pegou uma parte Que não tinha nada a ver Com elas Viu Papai Isso aqui eu não tenho Para coxar isso aqui Trabalhei de um modo duro Para ele não é Põe a primeira que não era E aí Agora Paragüência papai Que tudo aqui Que foi tudo Que a mamãe deixou Quando morreu Paragüência Tudo seu mamãe Tudo sua própria mamãe A mamãe agora É bom que você Estivesse lá com ela Papai O senhor nunca O senhor nunca Deu um muda Uma broca Aqui nessa terra Só a mamãe Lutando Para os gado Olha eu vou Para o sertão Você quiser ir Vai Se não quiser Não vai Todo o país Não papai Eu vou morar Vou arrumar uma casa Para a cidade mesmo E ficar por aqui Eu tenho lá Mil 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 Oito Centenas É a cidade Terra Eu vou plantar tudo De palma E se quiser Mais ou para lá Vai Se não quiser Papai Pode ir lá Começou a palma Vou ficar aqui Na lagoa mesmo Tá bom Eu já esteve lá E é muito quente lá Manda abraço Para os peneles É meu amigo Olha Vamos arrumos Quiser ir Lá está aberto Eu vou falar com o O João lá E a Dã Maria lá Tá bom papai Se você quiser ir Tá bom Tchau papai Não vou cortar nada Com o seu marnhaco Eu não disse Eu disse a ele Logo cedo Que a minha parte É a minha parte Do marco Vai dividir a minha parte Para o marco Para a dor Para a metana Aí o negócio Eu tenho pegado Sem brincadeira Home O titio É um homem bom Mamãe E Que bom Que está tudo certo Né Ô filha Depois de seu pai Seu tio é um anjo Aqui na terra Verdade Agora você vai ir embora Né Para o anjo do vovô Eu nem queria ir Mas é o jeito Não queria ir Por conta do seu tio Né Vou sentir muita falta dele Principalmente você Verdade mamãe Mas A gente tem que ir A gente Pelo vovô A gente não é bem-vinda É e Já que ele vendeu Tudo isso aqui Né filha A gente não tem mais O que fazer aqui não Verdade Agora é só arrumar Um lugarzinho Para nós ficar E ir embora E Quando você quiser Vim visitar O seu tio Pode vir filha Viu Também Pode vir visitar O seu tio Viu Tá certo Tô muito orgulhosa De você Eu também mamãe Você defendeu sua mãe Você defendeu seu pai E você foi Mesmo assim Você ainda foi contra o seu avô Tô muito feliz por você filha Obrigada mamãe Pode contar comigo sempre 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 Que eu estarei aqui por você A senhora tá bem Eu sempre vou defender a senhora Eu sei disso Eu te amo filha Eu também mamãe Minha sobrinha Marcos Eu e minha filha Tá muito feliz Estávamos aqui falando de você Que depois de ser o irmão Você é um anjo aqui na terra Pra gente Alessandra eu fiz o certo Né filha Sim Você fez mais do que sempre Mas enfim Alessandra Espero que vocês Façam uma vida lá fora Tá E esse dinheiro Sirva pra ajudar Ajudar você Vai ser Minha filha Cresça Cresça mais filha Inventa uma empresa E faça o que for Tá bom Tá certo tio Eduarda tem talento Puxou o pai dela Sim Luizinho É um grande homem Foi o meu Melhor amigo Nós precisamos Que eu precisava muito De uma pessoa que Poderia contar Tudo que eu poderia contar É com o meu irmão O Luizinho Então é isso Tá Você vai ter despedido Da sua tia Da E Amanda E você vai embora mesmo Amanhã Sim Eu vou sentir muita falta Prima Quando quiser ir pra lá Você é bem vinda Você e o Marco São nossa casa Tá bom Quando quiser ir Pode ir visitar a Eduarda Não se preocupe não Nós vamos né filha Vai sim Viu Vamos sentir muita saudade De vocês A minha filha Tá um pouco emocionada Sabe Tudo que aconteceu Também porque Ela brincava muito Com a Eduarda Amiguinha dela Mas se preocupe não Minha filha Eu vou comprar uma boneca Bem grande pra você Brincar Tá bom E o nome dela vai ser Seu nome é Mandinho Eu posso colocar lá Mandioca Arramando só boneco né filha Que vai ser Tá bom Olha eu Você aqui Eu gosto de alessandra Mas eu fico muito feliz Tá bom Deu tudo certo Graças a Deus né Sempre dá certo No final Então é isso Vamos abraçar com uma família Com um abraço de família Deus abençoe Tá bom Muito obrigada Vamos filha Vamos lá Tchau Tchau Te amo sobrinha Também tio Vamos filha Arrumar nossas coisas Que amanhã cedo a gente vai embora Vamos homem